oi pessoal seja bem vindo a mais um vídeo hoje vou ensinar vocês como fazer a troca de vasos da zamiocuca qual melhor substrato usar também vou mostrar como fazer adubação como fazer a manutenção geral dessa planta olha que coisa mais linda se você não é inscrito se inscreva e não perca as próximas dicas vamos começar com o vaso esse aqui é o vaso que foi escolhido é um vaso mais fundo bem grande então o primeiro passo é você fazer os furos no fundo do vaso para você evitar que a sua planta apodreça tá muito importante fazer os furos e vamos começar com a drenagem no fundo do vaso então para começar no fundo do vaso vai acrescentar a argila expandida coloquei dois dedos de argila expandida o pacotinho vem 500 gramas é o suficiente para esse tamanho de vaso colocado a argila expandida a gente vai colocar uma manta de drenagem ou nesse caso o papel toalha que tem a mesma função pessoalmente não passar a terra pelo fundo do vaso então o vaso já com a argila expandida a argila se você não encontrar você pode colocar pedra de construção porém a argila é mais indicada devido ao peso e o vaso vai ficar bem mais leve agora vou mostrar para vocês como fazer uma mistura de plantio adequada para essa planta então para essa mistura de plantio eu vou usar uma porção de terra vegetal uma porção de fibra xin que é um substrato à base de fibra para ficar bem leve e bem drenado o substrato da zamioculca e areia de construção acrescentar húmus de minhoca daquela adubada deixar o substrato rico em matéria orgânica então vou misturar areia de construção fibra xin e terra vegetal e vou colocar também uma porção de húmus de minhoca e vamos auxiliar para que substrato fique rico em matéria orgânica e sua planta vai desenvolver bem depois de colocar tudo é só fazer a mistura vou acrescentar mais substrato olha como é que fica o substrato fica bem leve isso é muito importante que você não apodreça a sua planta vou compor o vaso com esse substrato e vou preenchendo todo o vaso já coloquei bastante substrato eu já fiz uma covinha aqui para assentar a planta então vamos desenvazar a zamioculca um sinal que ela precisa de um vaso novo esse aqui ó o vaso está até torto já tão grande que está a molda a gente vai pressionar esse vaso o primeiro fazer cortar o vaso que realmente está muito enraizado não dava para tirar não quero danificar a planta então melhor cortar o vasinho do que a gente machucar a planta vou terminar de tirar aqui olha só essa raiz que coisa linda a zamioculca nessas batatinhas aqui que sai os brotos dela olha só então agora vamos contar lá no outro vaso vamos centralizar a planta aqui no vaso vou fazer uma limpeza tirar essas folhinhas secas vou completar com um substrato ainda não finalizei agora vou mostrar para vocês como fazer a do batão pode usar ou ureia que é indicado para folhagem ou a do 10 10 10 para ter manutenção geral se você tiver torta de mamona também você pode usar a gente vai adubar lá com 10 10 10 e depois vamos fazer uma limpeza de folha para tirar esse pó a gente vai aplicar o brilha folha para deixar a folha bem brilhante e bem linda então vou aplicar agora o 10 10 10 tamanho de vaso eu vou usar uma colher de sopa lembrando sempre de aplicar o adubo próximo a borda do vaso vou fazer uma rega agora depois eu vou enfeitar com pedrinhas já fiz a rega o adubo já é absorvido então esse adubo é de rápida absorção então você rega ele já é absorvido para que de imediato está disponível para a planta vou colocar pedrinhas ao redor da planta para ficar bem bonito e depois chegar a usar de brilha folha olha como o vaso fica bem bonito com o acabamento vou limpar aí no vaso dá um efeito bem legal na planta agora eu vou aplicar brilha folha é só uma tampinha em um litro de água e borrifar nas folhas uma tampinha de brilha folha e um litro de água olha como fica bem bonito depois de plantado é um acabamento bem legal no vaso as pedrinhas agora eu vou aplicar o brilha folha eu já diluí aqui, misturei, fica assim esbranquiçado é só fazer a aplicação em todas as folhas olha como ficou linda apliquei a brilha folha fica bem brilhante com a brilha folha tira todo aquele pófala de um turismo dela tem um segredo das licas que se inscreve no canal tá bom